Vamos para a primeira cobrança, Alejo. Olha, olho na bola, bateu. Golaço, quase que o goleiro pega. Mais um segundinho o goleiro pegava. Vamos embora, Tafarel. Vamos, 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 pegou. Poxa, meu irmão, mais um pouco o Tafarel pegava. E agora é Gomes, vamos embora, Gomes. Golaço. Agora que vamos, que vamos. Vamos pegar a bola desse cara. Fora, Fuente. Mas é rimbo. Agora beira branco, é branco, é branco, é branco, é branco. Golaço de branco. Vamos que vamos. 3x2, 3x2. Pegou, o goleiro não pegou não, foi. Olha para aí, menino. Vamos embora, quem é esse? Padilha. Golaço, cobrindo o goleiro. Vamos, se pegar e se acaba, vou se pegar e se acaba, vou. Olha, 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 pegou. Oxi. Que mizinguento fez o gol. Bora que vai acabar. Esse é Santos. Bateu. Golaço. Acabou. Alejo começa a batida. Bateu. Golaço. Bola para o lado, o goleiro para o outro. Agora vamos embora. Eita, quase que ele pegava. Vamos, Gomes. É o Romário. É o Romário. Golaço. Essa eu vou pegar. Bora, bora, bora. Poxa, meu irmão. Passou perto. Esse é branco. Branco fez a jogada. Golaço. Tá, 3x2 para o Brasil. E vamos que vamos. Esse eu vou pegar, vou Regis. Opa, eita, chutou para fora. Ficou nervoso. Agora é Padilha. Vamos ali no canto direito de ir para Golaço. Vamos que vamos. Se pegar esse, acaba, vou. Olha, olha a pressão. Oxi. O goleiro nem se mexeu. Mas vamos que vamos. Esse vai acabar, vou. Olha, acabou. Golaço. Brasil ganha para a Inglaterra. Vamos começar o nosso campeonato de pênalti. Vamos lá, Brasil e Alemanha. Golaço de Alejo. Não sei porque eu não estou conseguindo pegar aqui, mas vamos embora. Cadê? Para fora. E agora é o Gomes. Golaço. Golaço. O goleiro nem se mexeu. Vamos que vamos. Agora ali, olha o gol. Gol. O Brasil está na frente. Agora tem que pegar ele. Tem que pegar. Tem que pegar. O goleiro nem se mexe. Impressionante. Mas vamos sim, vamos. Vamos lá aqui. Golaço. E agora é a última. Se pegar, acabou. Se pegar, acabou. Ush. Está apenas algum problema aqui com o controle, que ele não pega nada. Ele não se mexe de jeito nenhum. Mas vamos embora, que a gente vai finalizar aqui. Golaço. Acabou. E vamos que vamos. Brasil. Itália. Partiu. Alejo. Golaço. Tafaré, vim. Olha, Descimions. Para fora. Padilha. Olho na bola. Olho no lance. Goleiro para o lado. Bola para outro. E agora tem tudo para ganhar, vim. Vamos embora. Poxa. Eu apertei, mas o goleiro saiu atrasado. Beira branco. Um homenagear o branco. Golaço de branco. 3x3. 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 O Brasil fez 3 contra a Itália. Oxe. O goleiro foi para um canto longe. Tentou adivinhar e não conseguiu. Olha. Era Gomes. Mas o Gomes é um miserável. Ele perdeu. Pegou o goleiro. Uma defesaço. Agora está na mão do Santos. Vamos lá. Vamos lá. Olha a cobrança. Golaço. O Brasil ganhou da Itália. Não adianta ficar com raiva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.